Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, da Livraria Circula, e hoje eu estou aqui com a professora Ana Maria Colling. Oi, Ana! Para falar do novo livro dela, que é A Cidadania da Mulher Brasileira, Uma Genealogia, esse livro lindo aqui, atrás, como ele está bonito, que foi editado pela editora Oikos e está aqui à venda na nossa livraria e no nosso site. Depois eu vou botar os endereços no final. E a ideia hoje é que a gente converse um pouquinho sobre essa obra, para saiba da história dela, de vários elementos interessantes que compõem essa obra. Olá, Ana! Fala aí um pouquinho com nossos ouvintes. Bom, esse livro que muito me orgulha, até esteticamente, porque eu acho que ele ficou esteticamente muito lindo. Depois eu quero conversar contigo dessa capa. Ótimo! Ele era, no fim, o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2000. Pois é, né? Mas, pois é, acontece o seguinte, que a tese era muito grande, eram mais de 500 páginas, e entre a edição dele agora e a defesa da tese, eu publiquei tantas outras coisas, trabalhei tanto, né? O Dicionário Crítico de Gênero, o livro sobre cortes femininos e tal. Mas o principal motivo de só sair agora, porque não é fácil de transformar uma tese num livro que possa ser lido por todos. Então, o enxugamento das notas de rodapé, um enxugamento, inclusive, em citações e tal. E saiu agora essa obra, e ela tem essa pegada Foucaultiana, inclusive pelo título, né? Quando eu falo assim, genealogia, é para mostrar essa marca de Michel Foucault na minha obra. Então, para quem então vai ler, já que eu falo em genealogia, eu vou começar lá com os discursos superantigos que nomearam a mulher, e também os homens, é claro, mas mais do que isso, desqualificaram o feminino. Então, se eu começo lá nos discursos mais antigos que eu tenho, que é o Budstockens, que vai nomear a menoridade da mulher por ter um cérebro menor que o homem, eu vim passando para o discurso médico, o discurso religioso, que foi fundamental também na desqualificação do feminino, podemos ver isso hoje ainda. E eu chego no último discurso moderno, que é o Freud, com todo respeito ao Freud, afinal das contas, ele inventou o inconsciente, ele teorizou a sexualidade e tal, mas em relação às mulheres, ele não ficou devendo nada aos seus antepassados. Ele ainda vai dizer ali que a mulher que não possui um falo, ela é indirizosa e não tem capacidade de fazer justiça. Por que eu estou lançando esse discurso no primeiro capítulo para trabalhar com a cidadania feminino? Porque a partir daí, e eu acho que eu apresento isso no livro, eu vou ter um pé de práticas e discursos que tentam menorizar a mulher ou não encará-la como cidadã, como sujeito político. As constituições, os códigos, o estatuto da mulher casada e ainda para dizer que não ficamos somente nos discursos e agora nas práticas, que são as peças jurídicas, eu vou trabalhar também com jornais, especialmente na época em que Getúlio Vargas, em 1932, decreta o voto feminino, que vai ser aplicado em 1934, e esses jornais vão ter peças tipo como a costela quer votar, a costelinha de Adão, voltando novamente àquele discurso religioso e tentando convencer as mulheres de que elas não deveriam votar, por exemplo, para não se enlamear nesses jogos do poder que o lugar natural da mulher é em casa, no lar, protegida por seu marido. E chego também numa coisa que eu gosto muito de trabalhar, que são os manuais pedagógicos, aqueles manuais que vão receitar o que é ser homem e ser mulher. Faço essa, portanto, a trajetória, mas o que eu quero, de fato, mostrar nesse livro, e depois eu quero chegar no final dele, é que em 1934 a mulher tem direito ao voto, portanto ela é o cidadã política, e ao mesmo tempo ela está sujeita a um código civil que foi instalado em 17, que vai dizer que a mulher é relativamente incapaz, junto com os índios, com os loutos, com as crianças. E essa incapacidade da mulher só vai ser retirada em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. Agora, padre e solo, e eu acho que esse é o resultado também perfeito do livro, é que se ela é uma cidadã política pela Constituição, há na vida civil esse impedimento, e parece que essa contradição, esse paradoxo, não causou surpresa em ninguém, de que a mulher só poderia votar em quem o marido indicasse, que ela só poderia concorrer se o marido permitisse, etc. Então acho que é essa caminhada que eu... É uma coisa de objetificar a mulher, né? A mulher é uma propriedade desse homem e ela tem que pensar conforme o homem manda, né? Então... Agora, Lu, eu agora vou pegar o outro ponto, tá? O outro ponto é hoje. 2021, quando nós saímos, abrimos o normal, saímos para a rua, o que nós mulheres encontramos? Nós somente encontramos notícias de mulheres violadas, mulheres mortas, mulheres estupradas, etc. E tal. E o que eu quis mostrar nessa genealogia, no fundo, da cidadania da mulher brasileira, é que aqueles discursos lá, veja bem, que eu tenho lá primeiros discursos filosóficos, médicos, psicanalíticos, juntando com o código civil, em especial, que é de uma inspiração de Napoleão Balaparte, Napoleônico, que vai dizer ali, esse código civil é que vai instaurar os famosos crimes em defesa da honra. Já que a mulher é incapaz, se ela não tem capacidade, ela vai ficar sob a guarda e sob a responsabilidade, sob a proteção de quem é capaz, que é o homem. Antes o pai, depois o marido, né? Depois o marido. E aí, daquelas que não tem marido, né? Ficou a madrinha os caras. Depois podemos falar sobre isso, inclusive, juntando com o caso da Dilma Rousseff, que já que falamos no Brasil de hoje. O que acontece, portanto, que a honra do homem por esse código civil, ela não está no corpo dele. A honra dele está no corpo dessa mulher que tem que proteger. Então, se ele desconfia, ele pode matá-la. E aí nós vemos motivos, querer pegar herança, querer casar de novo e tal, são os famosos crimes em defesa da honra. O que nos surpreende, Lu, e eu acho que o livro nos faz pensar sobre essas coisas, como que em 2021, quando o Brasil possui tantas leis igualitárias, e o Brasil é reconhecido no mundo pelas leis que tentam coibir a violência contra as mulheres, ainda a violência continua. Tanto é que foi nesse ano, no final do ano passado, que o STF, recém agora, proibiu a liberação, a inocência do homem que matava em defesa contra a honra. O que eu tento mostrar com isso, que esses discursos foram tão poderosos, aliados com essas práticas jurídicas, práticas religiosas, que eles permanecem na cultura ainda hoje. Então, o estupro faz parte de uma paisagem natural, parece, no caso brasileiro, nos países latinos em especial. É essa coisa, Ana, assim... Eu acho que só quem é mulher entende isso na pele, né? Porque isso é uma coisa que está entranhada, né? Tu tem que cuidar como tu te veste, tu tem que cuidar como tu te comporta, tu tem que cuidar o que tu fala, o que vão achar de ti, o que vão pensar de ti, né? Então, é uma construção que vem desde pequena lá, desde o núcleo familiar, né? Com a divisão da tarefa doméstica, com o que a mulher pode fazer e o que a mulher não pode fazer, né? Eu fui criada com um irmão e uma irmã, né? Então, era muito evidente que eu e a minha irmã tínhamos uma condição e o meu irmão tinha outra, pelo gênero, né? Então, isso fica muito construído e é muito difícil de desconstruir, né? Por isso, Lu, assim que eu adoro o Michel Foucault, né? Que eu falo assim, eu tenho uma pegada fucotiana. Por quê? Porque, veja bem, nós sabemos as coisas que eu vou dizer agora. Muitas vezes, quando a vizinha do lado está apanhando, a mulher não vai ajudá-la. Ou, às vezes, quando a mulher é assassinada, sofre violência, vem da boca da mulher. Ela estava usando batom vermelho, ela estava de saia curta. Isso é a tal da subjetivação feminina. Historicamente, esses discursos foram tão poderosos, feitos eles por homens, que as mulheres acabam assumindo... E projetando isso, né? E projetando essa sua desqualificação, tá? Então, a gente tem que entender que a história, por mais que nós tenhamos avanços e progressos, nós temos algumas permanências. E eu acho que a desqualificação do feminino, a violência contra a mulher... Porque, na minha avaliação, nas minhas pesquisas que eu tenho feito atualmente, tudo envolve o corpo da mulher. O grande centro da questão da mulher é o seu corpo. É o grande centro. Ana, e tem uma violência que hoje se fala mais, né? Mas que é aquela que desqualifica a mulher, né? Quando a mulher quer ter voz ou quer lutar por uma coisa que acredita... Ah, é louca, tá na TPM, é maluca, né? É doida, é ciumenta, é isso, é aquilo que desqualifica a mulher lá na origem do discurso dela, né? Ou então, quando a mulher está falando alguma coisa e o homem interrompe para falar a mesma coisa que ela ia falar, né? Como se o discurso... Como se o discurso do homem tivesse mais força que o discurso da mulher. Não, como não? Tem. Existem agora... Todas essas violências que não são físicas, elas têm um nomezinho em inglês, porque elas são várias, porque elas são criadas, uma, através de um livro, através de um... Por exemplo, uma... Mente-a-lique. Aquela de... Começa em Nova Iorque, o cara que senta no metrô, abre as pernas e ocupa dois espaços, e aí vai. Mas o tal da interrompe, eu como professora universitária, e tu também vai entender isso, a questão do magistério, por exemplo, as professorinhas, entre aspas, com todo carinho, que ganham menos, é quem menos ganha nesse país com as professoras. Elas, ali tu ganha pouco, é um magistério praticamente feminino. Tu vai ascendendo na carreira, e aí tu vai ascendendo também no salário, falando de uma menina das mulheres. Nos cursos de diploma da ação, por exemplo, são pouquíssimas mulheres. É verdade. Então, por exemplo, em reuniões de universidade, em reuniões de emprego e tal, quando tu dá uma ideia brilhante, eu falava antes, né? Ninguém escuta. Nisso, o colega ao lado pega a tua ideia, a mesma, e levanta e é aplaudido, tá? Então, essa violência psicológica é muito comum, é muito natural. Uma, aquela que eu falei de espaço no homem, essa é o roubo da palavra da mulher. A outra é tentar enlouquecer a mulher, tu é louca, tu é feia, e ela acaba assumindo, que ela é louca, que ela é feia, etc. São violências tantas hoje, que nós enxergamos no nosso cotidiano. É verdade. Não precisamos ler nos livros. É no nosso cotidiano, não é, Lu? É, é verdade. E eu acho que essas questões nós precisamos falar. Eu ainda acho que, como no caso a violência contra a mulher, toda mulher se acha culpada, ela acha que ela mereceu essa violência, porque é só ela. Quanto mais a gente falar que não é só ela, são milhares de mulheres, do barraco ao castelo, brancas e negras, pobres e ricas, que apanham ou são assassinadas, quanto mais nós falarmos, parece que tu vai contribuir para que, pelo menos, elas não se sintam culpadas e não se sintam sozinhas. É verdade. Dá um empoderamento, né? Dá uma... Uma sororidade, né, para as mulheres. E essa é uma construção histórica que nós precisamos romper. Eu falo sempre o seguinte, como historiadora que sou, que no caso do Brasil, de 1500 a hoje, tem tantos avanços, tantos progressos, mas tem duas questões numa linha, assim, que praticamente não mudaram de 1500 para hoje. Eu falo 1500 metaforicamente falando, né? Pode ser do século XIX e em diante. Que é a questão da Terra ninguém mexe na Terra. Terra quer dizer... É a mesma elite que manda no país de 1500 a hoje e que é a questão da violência contra a mulher. O patriarcado, né? Esse patriarcado que se movimenta, que se plastifica, continua aí inteiro. E a violência contra a mulher nada mais é do que uma herança muito cruel do patriarcado, na minha avaliação. Ana, vamos falar um pouco da capa desse livro? É linda, né? Ah, é linda, né? Vou botar ela aqui, ó. Me fala dessas mulheres que estão aqui, Ana. Estão todas dentro do livro. Então, eu tenho ali a Michelle Perrault, que está aqui para apontar, a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, a Virgem Maria, a Priscila Isabel, a Lutz, a Estrela, que era a primeira médica, a Gaúcha, são personagens, e não título letral, são personagens que fazem parte do livro. Em algum momento todo, eu vou falar delas, tá? Eu queria que tu abrisse para mim esse livro, que eu quero te mostrar, mostrar uma coisa para todos os nossos ouvintes. Isso? Esse texto que está aqui, nessa conta, na aba, nessa conta capa da frente, e na conta capa de trás, é uma coisa muito maravilhosa que eu fui descobrir lá em Coimbra, em Portugal, pesquisando as atas das Cortes Gerais em 1822. E, para mim, isso é uma coisa tão marcante. Eu estou pesquisando sobre a questão da relação de portugueses e brasileiros naquelas assembleias que logo depois, diremos, portanto, o Brasil ficou independente de Portugal, uma independência abriu a boca, mas independência. e havia um conflito muito grande de portugueses e brasileiros, eles estavam ameaçados de morte, brasileiros e tal. Daí, eu encontro nas atas de 1822, um discurso de um deputado que propõe um voto feminino, lá em Lisboa. Esse deputado propõe um voto restrito, sim, para uma viúva de cinco filhos, já que ela não tem mais marido, que é o provedor, ela sustenta os filhos, ela poderia, portanto, votar. Ele faz um discurso lindo, o nome dele é Domingos Borges de Barros, e quando ele faz o discurso, logo vem um deputado liberal português e diz em latim. Por isso, esses discursos estão lá antes. Ele diz, como diz São Paulo, em público, as mulheres calam-se. Bom, daí eu fiquei, mas tu sabe que a nossa herança portuguesa, os nomes estão iguais, eu fiquei muito encantada quando eu vou descobrir que esse deputado, Domingos Borges de Barros, que faz uma das primeiras propostas de voto feminino do Ocidente, é brasileira. Olha! Eu aqui no Brasil, trabalhando há mais de 20 anos com outras mulheres, nunca tinha ouvido falar em Domingos Borges de Barros. Daí eu descobri lá que algumas publicações portuguesas trabalham com isso, elas também não dizem que ele é brasileiro. Bom, esse cara é o pai da Condição de Barral, que depois ficou famosa, porque ela era namorada, amigo, amante do Dom Pedro II, tem livros sobre ela, ele virou ministro, Dom Pedro procurou, não voltou, não. Então, veja bem, nós temos esse nosso complexo também de minoridade como nação, como é que a gente não sabe que um brasileiro tem uma das primeiras propostas de voto para a mulher do mundo ocidental? Então, ali, que eu pedi para te mostrar antes, é a cópia do discurso dele, tá? Que legal, né? Ele foi parte do livro, mas eu tentei colocar ali na capa e contra a capa para dar um destaque, né? E a gente queria se empoderar um pouquinho também com a nação, né? Já que estamos tão tristes hoje, estamos acabados com brasileiros e brasileiras, então, quando tu vê que um brasileiro faz uma proposta assim na Isboa e um liberal manda ele calar a boca, porque, como diz o Pinto, né? Cala a boca das mulheres, né, Ana? Claro, porque o mundo da política em público, em público, é não poder estudar, não poder fazer polícia, etc., eu não poder descrever, etc., e tal. Então, são essas pelas do livro que eu gosto demais, tá? E essa capa eu acho linda. É linda, né? Então, eu vou fazer os créditos dela, a menina chamada Marise Freiner, ela é uma gaúcha que trabalha lá em Dourados. É uma colagem, né? Eu dei a ideia de que personagens eu queria. Atrás tem um trecho do prefácio feito pelo meu companheiro de luta, né, o Lozano Tedeschi, e a Irene Vaquinhas, que é da Universidade Coinda, que foi orientando. Eu dei a ideia para a Marise as personagens que eu queria e ela fez essa colagem maravilhosa, tal. A Marise já fez as capas do dicionário que nós organizamos, ela já fez a capa do meu livrinho. Eu acho que essa questão estética, né, Lu? Eu acho que ela qualifica uma obra. Ela tem que ter um conteúdo, sim. Ela está bem bonita, né? E a fotografia minha, que está lá atrás... Ai, é que não circula, né? É a quantidade que circula. Ai, que legal, né? É muito legal. Tomara que a gente possa voltar logo a fazer os nossos encontros. Fazer os lançamentos aí na circula. Ai, estou com uma saudade disso, Ana. Nós todas, né? Nós todas. Ana, quero te perguntar, sim, quem foi e quem é essa cidadã brasileira? O que mudou, tu acha? A gente já falou que muitas coisas não mudaram, mas algumas coisas mudaram, né? Bom, eu só queria dizer uma coisa antes. Eu brincava com meu filho, meu filho, que é minha nora, Grace Kelly, dizia que agora que eu lancei esse livro, porque eu falo do lançamento dele, eu me senti provocada a fazer um outro e resposta ao meu, falando sobre a não-cidadania ou então a pós-cidadania, porque essa cidadania aí, ela realmente ficou conquistada. E eu digo, apesar dos avanços, para mim, a violência contra a mulher, eu não acredito que possa existir democracia, enquanto não houver igualdade entre os sexos, e aqui agora eu falo de sexos, não só homens e mulheres, mas todas as sexualidades, enquanto não houver respeito... Todos os gêneros, né, Ana? Todos os gêneros, todas as sexualidades, vamos falar assim, para abrangular. Enquanto não houver esse respeito, não tem democracia, de fato, não tem. É verdade. E eu me sinto, assim, prejudicada em falar com a minha cidadania, apesar que eu mostro essa trajetória que é paradoxal, que é problemática, né, e termino com a carta de 88, que é o que, de fato, nos dá a igualdade, tenta coibir qualquer tipo de preconceito de 88, mas eu aqui, em 2021, eu sinto, assim, eu lembro muito da Michelle Perrot, que está ali na capa e é minha amiga também, a minha maior historiadora viva da atualidade, ela é francesa, quando ela falava que existiam três bastiões de resistência à entrada das mulheres. Ela dizia que o exército, a igreja e a política eram esses lugares que as mulheres não podiam entrar. e eu acho que os três continuam os mesmos. Então, bom, tanto no exército quanto na igreja, tu entra, mas não com a palavra do poder também. E a política continua ainda sendo o lugar de maior resistência ao feminino. Na política, a mulher está sempre muito mal colocada. E eu falava antes da Dilma, eu sempre digo assim, não é a questão de gostar ou não gostar da Dilma. Mas é para poder entender um pouquinho a conjuntura do Brasil da atualidade. Aliás, tem teóricos e autores que dizem que um dos principais motivos do impeachment da Dilma é a questão de gênero, eu também acho. Mas quando Bolsonaro dedicou o voto do impeachment ao coronel Ustra, reconhecido e tido como torturador que havia torturado a Dilma, aquilo... Isso foi de uma crueldade, sem... Mas aquilo nos causou espanto. Só que se tu olhares hoje, tu vai ver que ao seu redor a ninguém causou espanto. A ninguém causou espanto esse voto. E nesse processo de impeachment, eu gosto de, para falar sobre mulheres, lembrar de duas capas de revistas que circularam na época. Numa era de uma completamente histérica, com os cabelos arrepiados, as mulheres são todas histéricas. Todas histéricas, e vou contar o porquê que ela seria histérica nessa visão. Todas loucas, né, Ana? Todas loucas, que é, estou falando histérica, quer dizer louca, né? Agora, não sabemos que os homens também sofrem histeria, não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu e a outra capa que causou indignação a qualquer pessoa inteligente desse país e sensível, a gasolina havia ido a dois e poucos reais e vem uma bomba de gasolina e o cara botando na Dilma como se fosse um falo, tá? Violentando a Dilma com a bomba de gasolina. Bom, aquilo mostra muito do que se pensa da mulher e acho também que a queda dela tem esse aspecto de ser mulher porque o mundo da política não é o mundo feminino e tem ainda um componente, eu falo isso para a questão histórica do feminino, a Dilma divorciada, ainda hoje num país, pode ver que nos países adiantados não acontece mais, mas nos países latinos uma mulher só tem sentido quando tem um homem a seu lado. Se ela é sozinha é um desvio de que tem alguma coisa com essa mulher, se ela é sozinha ou se ela não tem filhos, lembro das novelas da famosa seca por dentro que não consegue ter filhos, mas uma mulher sozinha hoje ainda é mal amada, tal, tal, tem algum problema, tu tem que ter um homem ao lado para tu ter sentido, como se tu fosse um saco vazio desse que tu assopla, e só enche ele com um homem ao lado. E a Dilma ainda tinha, além de tudo isso, esse componente de ser divorciada, para tu veres, então, que nós estamos em 2021, e eu falava da Aristóteles lá que há 500 anos antes de Cristo, e nós continuamos ainda com os meus discursos, quando a Aristóteles faz aquela aula maravilhosa, que vai dizer que a mulher possui um cérebro menor do que o homem, isso quase 500 anos antes de Cristo, a gente se surpreende. Agora, na feitura do Código Civil Brasileiro, que durou praticamente 10 anos no Rio de Janeiro, quando se discutiram no Rio, no Congresso Nacional do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, qual é o lugar que se colocaria a mulher e o homem nesse Código Civil, um deputado vem e diz, assim como o filósofo disse, o cérebro tamanho menor, médio e maior da mulher sempre é pequeno, segundo o filósofo, segundo Aristóteles, no caso, ela tem que ficar sob a guarda de quem tem cérebro. Em 2015, o vice-reitor de Colômbia dos Estados Unidos disse que a mulher não aprende matemática porque ela possui um cérebro menor do que o homem. Em 2015. então, para tu veres que esses discursos são tão poderosos, aliados com essas práticas religiosas, jurídicas, a escola também tem um compromisso, um valor, para estabelecer a desigualdade, a diferença entre meninos e meninos. está em todas as instituições, né? Começa na família. Começa na família e vai se desdobrando em todas as instituições. Mas eu ainda acho, sabe? Eu acho que a gente que é mãe, né, Ana? A gente que é mãe, a gente tem um papel tão importante de educar essas crianças para que no futuro isso seja diferente. porque se não educar agora, diferente, tudo vai mudar, né? As mães têm essa compreensão nela. Esse que é o problema. Por isso que eu quero falar da escola. Eu ainda acho que a escola, eu dou muita palestra, tá? Dou muitas, muitas, muitas palestras, adoro isso, porque eu acho que nós temos esse compromisso dessa militância também, não só intelectual, para escrever. A escola, que está em crise, mal vista com os governos todos, eu ainda acho que é o espaço que nós podemos batalhar para, pelo menos, criar relações mais iguais, né? Então, não é por nada que, nesse governo conservador, a ideologia de gênero aparece lá e vai ser criminalizado, né? E vão tentar tirar das escolas qualquer espaço de discussão. Daí eu pergunto, uma criança que é violentada em casa, quem é que vai saber disso e para quem que ela vai falar se não é a professora? a professora. Às vezes, a mãe, esse é o lado muito triste, viu, Lu? Muitas vezes, a mãe sabe do que acontece, a violência praticada pelo marido, pelo padrasto, pelo tio e tal, e ela não denuncia, e essa criança fica sozinha, e ela vai ter essa professora ainda que pode notar sinais, né? Porque os lares são lugares, as casas são lugares de afeto, mas também são lugares de violência, né? Então, acho que a escola que teve esse papel retirado desse debate ainda pode ser uma alternativa, né? Dessa mudança, porque, às vezes, a família não é, né? Ana, a minha última pergunta. No teu livro, tu fala um pouco do Rio Grande do Sul, né? Queria que tu falasse um pouco disso. Tu acha que a nossa cultura, que é uma cultura notoriamente machista, faz com que o nosso papel aqui no Rio Grande do Sul seja pior o nosso papel de mulher aqui no Rio Grande do Sul? Sim, eu acho, primeiro a gente pega países latinos, né? São piores que os outros países. E no caso do Brasil, Rio Grande do Sul, em especial, por toda a sua história desses conflitos, de ter que defender a fronteira, nessas guerras imperiais, tal, 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 transformou o gaúcho num gaúcho valente, guerreiro, etc, etc, etc. Macho, né? Mas eu quero chegar aí. E isso tem um resultado muito sério. Por exemplo, assim, quando a gente vai à Bahia, quando a gente vai ao Rio de Janeiro, tu enxerga homens dançando, rebolando. Tu imagina um gaúcho dançado e rebolado. Tudo é sinônimo de ser boiola, de ser gay, tá? Sim. Então, um macho provedor e nós sabemos, eu sou gaúcho também, o quanto que os pais tinham dificuldade em fazer um carinho nos filhos homens. Quando que um pai podia colocar um filhinho no colo, né? Com medo dessa coisa, de virar gay ou alguma coisa assim. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma marca, uma marca mais forte ainda do que os demais estados nessa questão do machismo. e eu tenho esperança e alegria de ver uma juventude hoje, né? De rapazes que são feministas. Eu tenho um filho meu que é feminista. E quando eu vi aquela marcha das vadias que eu adoro, que é um novo feminismo, né? Fomos em feminismos hoje. Quantos rapazes jovens, né? Que estão compondo a marcha ali com as suas namoradas, com as suas noivas estão apoiando. É claro, se fala muito hoje em lugar de fala, né? É claro que um homem, um rapaz, não vai sentir as coisas como sentem as mulheres. Mas podem ser nossos aliados, sim, né, Lu? Com certeza. Podem ser nossos aliados, porque se a gente não tem esses aliados, talvez quantos anos pela frente ainda, né, nós seremos para transformar a vida mais igualitária, melhor, enfim. Porque eu duvido, duvido mesmo que um homem possa ser feliz enquanto for machista. eu duvido que um homem possa ser feliz quando mata a mulher na frente dos filhos e depois tenta se matar. Por que que não se mata antes, né, hein? Não, tem que matar a mulher, matar os filhos ou na frente dos filhos e depois se matar. Esse homem não pode ser feliz. Um homem seria muito feliz se ele tivesse mulheres, filhas em relações mais igualitárias e mais saudáveis, é claro. Com certeza. Todo mundo ia ser mais feliz, né? Todo mundo seria mais feliz, tenho certeza. É verdade. Nós temos certeza, né, Lu? Temos certeza. Então tá, gente, Ana, foi muito legal o nosso papo. Eu vou deixar agora aqui embaixo o nosso endereço da loja aqui da Circula onde está o livro da Ana, um endereço onde quiser comprar no site também, né? Espero que todos aproveitem essa leitura e reflitam bastante sobre essas questões. que a gente possa, né, as novas pesquisadoras no futuro olhar para o nosso tempo e entender como um tempo de mudança onde a gente consiga contribuir para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos tenham uma realidade diferente dessa que a gente viveu até hoje, né? E que a gente possa, então, contribuir cada um um pouquinho para que a gente tenha uma mudança maior. Obrigada, Ana. Tu quer dizer mais alguma coisa? Eu quero te agradecer também e quero dizer uma coisinha que já na tua fala o revisor da Editora Oikos eu não conheço que é um senhor ele leu o livro e disse todas as mulheres deveriam ler esse livro. Eu achei tão lindo que é um senhor de idade já veio da boca todas as mulheres têm que ler esse livro. E todos os homens também. Todos os homens também. As mulheres também não têm ainda. essa consciência de si da sua sexualidade do seu lugar no mundo no fundo, né? Então, eu espero que homens e mulheres leiam, gostem, né? Ludo para... Posso mudar, né, Ana? Esse é o meu sonho que a gente tenha um mundo mais igual no futuro, né? Mais humano. É uma luta que ainda tem muito chão pela frente, né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada por assistirem nosso vídeo e aguardo vocês aqui na Circula para conhecer o trabalho da Ana. A gente tem os outros livros dela aqui também. E assim que possível a gente vai fazer uma festa desse livro aqui na Circula, né, Ana? Obrigadão. Obrigada a eu, querida. Abertura 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma